Cheguei Vai mexendo, gostoso Balançando a bundinha Botando no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo, gostoso Bora mexe, vai Mexe, mexe Agora mexe, bem gostoso Vai mexe, FT Agora mexe É aí mesmo Agora mexe Balançando a palma dinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo, gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Agora no sapatinho Vambora Mexendo, gostoso Vai no sapatinho Vai Revejando gostosinho vai Vambora moçada Vai no sapatinho vai Revejando gostosinho vai Ah, que beleza Que maravilha Isso é magnífico, mãe Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo Na dança do tchaco E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gera Samba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a pontinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a pontinha Agora mexe, vai Mexe, mexe, mãe Agora mexe Mexe, mexe, Mourinha Agora mexe Ai, que delícia Agora mexe Então Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Opa Agora vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Quero ouvir Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Na sacanagem Ei, mãe, tá gostosinho? Então joga um pouquinho pra direita, pra esquerda, vai Empina mais um pouquinho, vai Então Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Agora mexe gostoso, balançando a pontinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexer, vai mexer bonitinho, vai Agora mexe Mexe, mexe, Mourinha Agora mexe Mexe, mexe, Mourinha Agora mexe Mexe, mexe, Mourinha Agora mexe Balançando a pontinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai mexendo gostoso No sapatinho Vai no sapatinho, vai Remexendo gostosinho, vai Remexe, vai Vai no sapatinho, vai Ei Mexendo gostosinho, vai É E você, meu cumpadre Washington? Eu gosto muito Então vamos todos nós na dança da pontinha Valeu Maior que Deus é ninguém Pois valente foi Lampião Maior que Deus é ninguém Pois valente foi Lampião Mas aquilo era amor Aquilo é que era a paixão Pois mataram Maria A punita nos braços de Lampião Nanã Nan, nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan Maior que Deus é ninguém Pois valente foi Lampião Maior que Deus é ninguém Pois valente foi Lampião Mas aquilo é que era amor Aquilo é que era a paixão Pois mataram Maria Bonita nos braços de Lampião Nan, nan Nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan Se a mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Nan, nan A mulher não nasceu pra sofrer Nan, nan Nan, nan Ela não deveria morrer Nan, nan Nan, nan 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 Música Maior que Deus é ninguém, foi valente e foi lampião Maior que Deus é ninguém, foi valente e foi lampião Mas aquilo era amor, aquilo é que era paixão Pois mataram Maria bonita nos braços de lampião Nanã, 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 nanã A mulher não nasceu pra sofrer, nanã, nanã, nanã Ela não deveria morrer, nanã, nanã, nanã A mulher não nasceu pra sofrer, nanã, nanã, nanã